Fala gente, boa tarde, estou aqui no Shopping Pátio Iporanga, no primeiro piso, piso superior, Dona Bela, uma loja com roupas femininas, só roupas lindas vocês vão encontrar aqui, além de muita novidade para você minha querida ficar bem vestida, vocês encontram muitas promoções e acessórios também encontram aqui na Dona Bela, tudo bom? Oi, tudo bom? Me fala o seguinte, quais as marcas que as mulheres encontram aqui na Dona Bela? Só trabalha com marca bacana Sou marca boa, eu tenho o Ecos, tenho o Kitson, tenho o Fashionista Vai dar uns exemplos para a gente Ó, tenho saia da Ecos, tenho alguns Kitson também, alguns vestidos Legal Olha que bacana, muito bonito, gostei Tem aqui os florais, tem coloridos Tenho várias marcas, tenho sexy também Bacana, eu vi que você pendurou alguns aqui nos trocadores Alguns looks Olha só, com os acessórios que encontram aqui na Dona Bela Isso, alguns looks para variar Para as mulheres verem aqui, escolher a vontade Aqui só para as pessoas terem uma ideia, né? Eu sei que aqui tem outro exemplo Aqui dentro também tem aqui outro exemplo Nossa, você caprichou hoje, hein? Só para as pessoas terem uma ideia mesmo Olha que lindo esse Bem legal, né? Além das marcas, né? Você só trabalha com marca conceituada, que a mulherada gosta muito É, só marca boa Só marca boa Ó, aqui você vai encontrar também, é, shotinhos, disse, o numeração qual que é aqui? Do 36 ao 48 Do 36 ao 48 Camisas jeans também Olha essa Olha que modelo bacana Legal Show, lindos Tem lingerie também Bom, tem calças, desde calças jeans Tem sarja, leg Muitos modelos Muitos modelos Florida Olha que bacana, né? E eu sei que aqui na Dona Bela Além desses exemplos lindos que a gente está mostrando Tem bolsas, tem vários modelos ali em cima também Cintos, tem acessórios como brincos, gargantilhas, pulseiras Agora, dependendo da compra Eu sei que aqui na Dona Bela Paga facilitado, é isso? Parcela até 12 vezes sem juros Em até 12 Em todos os cartões Olha que bacana Em até 12, sem juros em todos os cartões Bom, aqui é o piso superior Primeiro piso, né? Primeiro piso, do lado do cinema Do lado do cinema Saiu da escada rolante Você veio pela escada rolante Subiu atrás da escada rolante Aqui no loja 221 Tem o WhatsApp Tem o telefone fixo Coloca na sua tela pra você Mas, ó No Facebook e no Instagram tem Dona Bela também, né? Tem, também tem No Instagram, só pra você ter uma ideia Vai lá em loja.donabela Dona com dois Ns e Bela com dois Ls E pronto, curta, siga a página Sempre tem novidade lá Sempre, sempre tem stories A menina sempre posta todos os dias Viu só? A loja é linda Você vai adorar Roupas pra qualquer ocasião E muitas promoções Na Dona Bela Também No Shopping Patipuranga Pode vir conhecer Você vai adorar Não, não, não